Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube Blog das Noivas. Pra quem não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e já compartilha o vídeo de hoje. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês os dois vestidos de noivas que vão ser sorteados na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro, às 19h30, ao vivo aqui no canal do YouTube Blog das Noivas. E a nossa modelo, a Andressa, vai estar vestindo eles e vocês vão ver que vestidos lindos que vão ser sorteados. Vão ser dois vestidos de noiva. E vamos ter a participação especial do nosso querido Cezinha do Balada Caltre. Então não percam! Aguardo vocês segunda-feira, às 19h30. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL